A nossa campanha está cada vez mais alegre e mais bonita. Agora estamos aqui em Fortaleza, no bairro do José Walter, no residencial Cidade Jardim 2, com a minha amiga Lucinha, que é uma articuladora comunitária no programa Minha Casa Minha Vida, numa parceria do governo federal com o governo do estado, do governador Camilo Santana, e da prefeitura de Fortaleza com o prefeito Roberto Claudio. Eu tenho a honra, como vereador de Fortaleza, de ser o autor da lei que criou o Cadastro Único para garantir que todas as famílias e pessoas que ainda precisam da moradia própria, da moradia de programa habitacional, do poder público, entrem no Cadastro Único para que não haja repetição que uma família ou uma pessoa receba mais de uma moradia em detrimento de outros que ainda não conseguiram. Lucinha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada e eu quero agradecer também por você estar aqui participando junto com a comunidade nesse momento de alegria das famílias, porque a moradia é a melhor presente que pode receber, tanto do prefeito como do nosso governador, e também com a participação, claro, do Salmito, que vai ser o nosso deputado estadual. Por isso, com esse espírito público de políticas que geram oportunidades e dignidade para o nosso povo, eu peço o seu voto para deputado estadual 12.500. Peço que curta e compartilhe nas redes sociais. 12.500. 12.500.